Patrick tocou atrás pro Moisés, dourado, a enfiada é boa, Tyson arrumou pro Patrick, lá vem o cruzamento pra dentro da grande era, toque de cabeça, grande defesa, duas vezes assim, não, foi tudo normal, usou o corpo, o GT desabou, o Moisés ficou com a bola, o Inter parte, Tyson, daí Tyson! Chegou inteiro na jogada, Kaique vai em cima dele, Roger trouxe pra dentro no jeitão dele, quando bateu o Kaique não foi iludido no lance, Renato Augusto bateu pro gol, explodiu agora no Lindoso, tentou o Vitinho, bateu de novo em jogador, imposição de impedimento, desenho de jogo, de exposição do time em campo, vai ser veneno o Fagneri pro fundo, olha o Roger, passou o Fábio, o Roger bateu pro gol! Domina a bola, o Patrick, Johnny, Johnny vai embora, se manda pela esquerda do ataque, ele que entrou no lugar do dourado, tocou a bola no meio pro Yuri! Depois dos 4 a 0, Juliano, jogou a bola pro time do Corinthians tentar arrancada, grande bola na cara do gol, Juliano driblou o gol, ele meteu pro gol! Gol! Corinthians gosta, trouxe por dentro, pensou, rolou, Juliano tava de centroavante, saiu da marcação, driblou o goleiro, Marcelo Lomba, e tocou sutilmente pro fundo do gol! Juliano nem saiu comemorando muito, muito, o domínio do placar, Tyson Edenilson, 1 a 1, Edenilson, gingou na frente do Fábio, levou pro fundo, fez o cruzamento, o Patrick subiu e cafiou! O Renato e o Gabriel trabalharam pelo meio, vem aí o Renato, agora sai pra jogar, tocou, boa bola pro Roger Guedes, tentou o drible, foi pro fundo, o juiz da pémalti! Pênaltis do Corinthians, tem metido a bola na rede, no gol Marcelo Lomba, Fábio Santos bate de canhota, o Corinthians pode tentar a virada, o Internacional tenta evitar, cantoria dos jogadores do Corinthians pro Fábio Santos, no jeitão dele, aquela seguradinha na hora da corrida, tá o zagueiro Juliano, e zagueiro de categoria, limpou, tirou, jogou no Vitor Cuesta, mais uma pra dentro da grande era, toque de cabeça do Maurício! Fernando Becker, sai o Renato Augusto, e entra com a 77, o Jô!